E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero mostrar pra vocês como você definir o navegador Google Chrome como padrão aqui do seu dispositivo. Vamos lá! Bom pessoal, bem simples. Basta você segurar aqui com o botão com o dedo em cima do navegador Google Chrome e você vai vir aqui ó, informações do app. E aí pessoal, aqui ó, nas configurações do sistema, aqui no Chrome você vai descer e aqui embaixo vai ter aplicativos do navegador. Você dá um clique e aí ó, tá o Samsung. Você coloca o Chrome. Beleza? Aqui eu tenho um Motorola pessoal, é o mesmo processo. No caso aqui de um Motorola ó, eu clicando em cima do Chrome, ele aparece isso aqui ó. Aí no caso eu vou clicar aqui nesse i. Aí ele vai para a mesma tela. Lá embaixo ó, avançados. Aí tem aqui pessoal, app de navegação padrão ó. Tá vendo aqui ó? Eu dou um clique e aí eu seleciono o Chrome. Beleza? Simples assim galera. É... O procedimento. É... Caso você não consiga dessa forma, basta você vir aqui nas configurações, clicar aqui na lupinha e digitar. É... Navegador... Padrão. Você coloca o navegador padrão, que vai aparecer aqui ó, um resultado de pesquisa. Não apareceu, calma aí. Não consegue né? Você vai colocar aí aplicativos padrão. No meu caso aqui de outro aparelho, basta eu colocar navegador padrão, que já aparece a opção ó. E aí eu seleciono o Chrome. Já nesse daqui pessoal, é... Eu tenho que colocar aplicativo padrão, você coloca app padrão, aplicativo padrão. E aí você já tem aqui ó, basta você clicar, aí temos aqui ó. Aqui você tem de todos os apps, né? Tem até de telefone, de mensagens. Aqui no caso é o Chrome. Tá aqui ó. App de navegação. Dá um clique, seleciona o Chrome. Beleza? Mas é mais simples mesmo, você clicar em cima do navegador. Eu vim aqui em informações. E aí aqui embaixo você tem, né? Já aqui a opção. Beleza? Basicamente é isso pessoal. É um amigo que tava com esse problema. E toda vez que eu abri um link do WhatsApp, abri um navegador, é... Samsung, internet. Aí não abri o link. Aí ele colocou com o Chrome e deu certo, conseguiu abrir o link. Beleza? É isso o vídeo de hoje. Deixa um gostei, se inscreve e ativa o sininho pra receber os próximos vídeos aqui do canal. Tchau, tchau.